Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, eu gravei tudo sobre a nova atualização aqui, o novo mapa do deserto, beleza galera? Eita, mano, tá sensacional mesmo, foi liberado ali Decidi gravar aqui para vocês, beleza? Pois você vai precisar fazer alguns procedimentos, tá? Então acompanha o vídeo até o final, galera, para você poder entender como que funciona Primeiro, você vai precisar desbloquear essa área aqui Eu vou lá mostrar para vocês agora, beleza? Se está chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva Seja bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, tá? Tem novos itens aqui, novos recursos para a gente poder estar farmando, tá? Para você desbloquear a missão, galera, é que eu já desbloqueei aqui Você vai ter que desbloquear esse cantinho aqui, tá vendo? Essa viagem aqui, você vai desbloquear, vai aparecer aqui Aí sim você vai conseguir fazer as missões, tá? Eu gravei aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui Tá, galera, o vídeo é só acompanhar até o final, tá? Deixa eu ver aqui qual que foi esse aqui, tá vendo? Beleza? Eu vou ir mostrando aqui o que eu fiz, ó, desbloqueei ele Aí sim vai aparecer a missão aqui para você poder estar fazendo com a Catarina, né? Beleza? Vai aparecer o guia Eu estava aí vindo para cá, eu falei, caramba, mano, tal Estou vindo no... Que que é isso? Aí eu li ali certinho, tá, galera? Vai precisar desbloquear e você vai liberar as missões aí, tá vendo? A torre 17% e tudo mais, ali vai ter as missões Fiz todas elas, beleza? Ó, fiz todas elas Mostrei aqui o modo correto e o modo incorreto Eu errei algumas, tá, galera? Mas você assistindo aí, você vai ver qual que foi as perguntas Aí você vai e acerta, ganhando muitas premiações, tá? Então eu vou deixar o vídeo aí rolando até o final aí, beleza? Para você entender certinho como é que isso funciona E desbloquear este novo mapa aí Se tiver algumas dúvidas, alguma dúvida deixa Na descrição do vídeo, tá? Beleza? E mais uma vez, lembrando aqui A campo, ela está recrutando, tá? Ela está no servidor 1008, tá, galera? Planet Dark, tá? A gente está jogando aqui, mandando sal para geral Que está online aqui, né? Aí é pro, beleza? Aí é o Vortex, olha aí, ó Tamo junto, rico Caraca, mano, olha aí, ó Tamo junto, beleza? A casinha bandida, tamo junto, galera Não fique desanimado do jogo não, tá? Pois ele, futuramente, ele está vindo com bastante atualizações Eu vou fazer a base, nossa, vou fazer a base aeronáutica aqui antes que acabe Tá bom, galera? Acompanha o vídeo até o final Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários E o link do grupo na descrição aí É pra você poder estar entrando aí no grupo do WhatsApp Beleza? Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau